Olá, crianças! Olá, família! Sou Rejane, professora da Educação Física, professora das aulas de movimento. Estamos aqui iniciando a nossa primeira aula vídeo. Então, gostaria de chamar todas as crianças para participarem, tá certo? Então, vamos chamar, convidar o papai, a mamãe, a tia, o irmão, quem tiver aí, certo? Para a gente começar com uma aula bem legal. A aula com a música, fazendo movimentos no corpinho, dançando, tá certo? Com a música Batalha do Movimento. Então, a gente vai fazer bem legal que depois eu vou querer saber quem fez, tá certo? Certo? Começando, alongando, vamos alongar, estica, 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 estica aí, relaxa um pouquinho, de novo, estica, estica e tem mais crianças aí chegando. Chegou a tia Rejane para brincar com vocês e dando continuidade às brincadeiras que a gente estava fazendo no colégio, que eram jogos e brincadeiras, certo? Então, vamos começar. Vou dar um vídeo bem legal, tá? Vamos fazer. Oi, meninos e meninas! E aí, vocês brincaram de dançar, de pular no vídeo que eu mandei para vocês? Que legal! Agora, a tia Rejane montou uma brincadeira aqui para vocês verem, igual aquelas brincadeiras que a tia Rejane faz com vocês na sala de judô. Para isso, vocês vão precisar da ajuda de um adulto aí, ou mamãe, ou papai, ou irmão, tá certo? Vamos lá. Eu botei aqui no chão, aqui, em casa, uma fita. Agora, vocês aí, se tiverem uma fita colorida, ou um cordão, um barbante, uma corda, vai colocar no chão. E aí, eu vou explicar como vai ser a brincadeira, tá? Eu vou precisar de dois baldes, ou duas bacias. Uma bacia com brinquedo pode ser bolas. Se não tiver bola, pode ser bola de meia, pode ser brinquedo, carrinho, boneca. E eu vou explicar agora como vai ser a brincadeira, tá certo? Vamos lá. E aí, vamos começar. Eu vou pegar uma bolinha, tá? E agora eu vou pular. Um, dois. Agora eu vou me equilibrar aqui na fita. Faz de conta que é uma corda equilibrar. E quando chegar, eu vou colocar a bolinha no fode. Ganhei! De novo. Volta. Pulando, pulando. E pega outra bolinha. E aí, lá vou. Pula um, pula dois. Vou me equilibrando aqui na fonte do rio. Cuidado para não cair. Cuidado, cuidado. Acontei! Oi, crianças. Vamos fazer uma brincadeira bem legal agora, tá? Para isso, a gente precisa de bolas. Se vocês tiverem qualquer bola em casa, vai procurar lá nos brinquedos. Eu espero vocês procurarem, tá? Podem buscar. Mas se vocês não tiverem dólar, pode fazer com meias. Você pode pegar três meias. Pegue a mamãe, ó. Pode fazer três meias. E enrola ela. E passa uma vela aqui por dentro, ó. E ficou uma bola de meias. Para a gente começar a próxima brincadeira, tá certo? Então, vamos começar a brincadeira. A brincadeira vai ser enrolar a bola na mesa. E ela vai cair lá na bacia ou no balde, tá certo? Vamos precisar das bolas e de uma bola de meia. Quem não tiver bola de brinquedo, vai brincar na bola de meia. Vamos lá? Então, quero ver se você consegue agarrar as bolas, tá? Lá vai. Isso! Muito bem! Vamos à outra bola? Eita! Fica aí, não tem problema. Agora a bola de meia. Vamos ver. E aí, joia! E agora tem a bolinha pequena. Vamos ver a outra de basquete pequena. Muito bem! Ganhou! Muito bem, gente. Gostaram? Essa foi a última brincadeira por hoje, tá? Fique ligado. Na próxima aula, queremos mais novidades, tá certo? Um beijo. Tchau! E até a próxima aula! E aí, vamos lá! 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 O que é isso?